Oi meus amores! Vamos para mais um passo a passo de unhas decoradas. Essa aqui ficou linda demais, gente! E para iniciar a esmaltação, eu burrifei água em todas as unhas com a base já aplicada, porém estava totalmente seca. Eu faço isso para dar uma umedecida na cutícula e facilitar na hora de passar o palito para o contorno. Esse foi o esmalte escolhido, é um tom de marrom maravilhoso, gente! Que inclusive está super em alta agora, né? Porém, ele está bem novo e eu achei que fica bem falhado na primeira camada, não tem tanta cobertura. Mas a gente vai construindo camadas, não tem problema nenhum, mas só para vocês terem uma noção de como que engana, né pessoal? Olhando assim no vidrinho, parece que cobre super bem, mas eu fui meio que pincelando ali para preencher alguns pontos, porém manchava mais. Enfim, e aí na primeira camada eu não tenho o costume de passar o palito, então eu pincelo por toda a unha. E eu gosto também de pincelar na pontinha assim, para ficar bem preenchidinho e também dura mais a esmaltação. Agora pessoal, nas duas unhas que eu separei para fazer decoração, eu vou passar primeiro o Sonho, que é um cintilante que eu uso demais por aqui. Ele é bem perolado, olha só. E como o esmalte que eu vou usar é por cima, né? Como filha única, gente, ele é mais claro, então eu prefiro usar um cintilante assim para ajudar na cobertura. Voltei aqui, enquanto o cintilante secava, voltei nas unhas de tom marrom para aplicar a segunda camada e sigo da mesma forma. Pincelo com bastante leveza, preenchendo toda a unha, pincelei ali na pontinha novamente e agora sim eu faço o contorno. E pessoal, já aqui no início desse vídeo, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tema, unhas decoradas. Vocês gostam de passo a passo assim? Comenta aqui para mim já, não esquece, hein? Contorno feito, olha que linda que ficou. E agora eu vou aplicar o esmalte mais claro, eu escolhi este daqui, que é um nude bem clarinho, super fofo. Vou aplicar ele por cima dessas duas unhas que estão com o cintilante. E esse esmalte, pessoal, ele é bem ralinho, bem mesmo. E assim, como ele é claro, foi bem difícil cobrir com apenas uma camada. Então aqui eu passei e vim fazendo o contorno. A cutícula dessa minha modelo é bem fininha e bem grudada, gente. Fazia muito tempo que ela não removia. Então eu tirei bastante, é claro, né? Removi bastante cutícula, mas ali em cima, na região da matriz da unha, estava bem grudadinha, sabe? Então não ficou tão fundo assim, né? Nesse dia que eu tirei. Por isso que quando eu passo o palito ali nessa região que eu comentei com vocês, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então nisso eu inclino bastante o palito para trás para facilitar o contorno. E obviamente vim passando a segunda camada dele e ficou bem aparente ali a borda livre, né? Da unha da minha modelo. Olha só, por mais que eu passei duas camadas desse nude, passei o cintilante por baixo, essa bordinha da unha dela, gente, era bem branquinha, bem marcada. Então mesmo assim, não cobriu. Eu até pensei, pessoal, de passar a terceira camada, mas tive uma ideia antes. Antes, vou mostrar para vocês o que eu pensei. Decidi, gente, aplicar glitter no tom marrom, no mesmo tom do esmalte mais escuro, sabe? Para camuflar a pontinha da unha. Porém, eu não imaginava o que estava por vir. Vocês vão entender. Olha que lindo o glitter, pessoal. Tem um brilho muito bonito. Essa torre de glitter fazia muito tempo que eu não usava. E eu falei, por que não, né? Vai super combinar, vai dar super certo. Bora lá ver como que vai ficar essa ideia que eu tive. E aí, pessoal, eu fui pegando o glitter, só que, olha só, começou a me irritar já no início. Por quê? Quando eu comecei a aplicar na pontinha da unha, meio que fazendo uma cascatinha, só que inversa, né? O glitter maior, a partícula maior, não estava indo, gente. Não estava fixando. Então, eu tive que pegar ali com um pega-strasse, derrubei um pouquinho em cima da toalhinha e fui aplicando com o palito, com a caneta pega-strasse, né? Perdão. E aí, eu fui aplicando aos poucos, porém, mesmo assim, não estava satisfeita, não estava gostando. Aí, eu falei, bom, antes de remover, eu vou tentar fazer uma outra decoração na outra unha. E a que eu gostar mais, a que ficar, né, melhorzinha, eu deixo. E foi isso que eu fiz. Então, na outra unha, eu vim fazendo, então, uma francesinha sorriso, que nesse caso aqui é uma inglesinha, né? Porque é colorida. Então, pincelei ali, vim preenchendo e logo de cara eu gostei bem mais, pessoal. E vocês, o que acharam? Já comenta aqui abaixo do vídeo se você também já preferiu, comparando aqui, né, já as duas decorações. Nisso, eu vim preenchendo, esperei secar mais um pouquinho e consertei também nesse cantinho aqui que estava um pouquinho torto, olha só. Então, nossa, a hora que eu fiz, eu falei, gente, acho que até em todas as unhas eu ia ficar bem contente com essa decoração aqui. Ficou bem mais bonita. E o glitter, gente, não estava preenchendo embaixo ali, sabe? Era bem fininho, olha só. Me incomodou um pouco, não estava feliz com essa unha, então tirei. Com muita dó, né, porque tinha três camadas já de esmalte. Mas não tem problema nenhum, vim refazendo rapidinho. Enquanto eu fui finalizando as outras unhas, né, eu ia refazendo essa daqui. E depois de seco, ou melhor, quase seca essa unha, né? Porque totalmente seca, só depois de algumas horas. Eu vim fazendo, então, a francesinha nessa outra unha também. E aí, pessoal, decidi aplicar pedrinhas douradas. Olha só que charme essas aqui. Confesso que fiquei super em dúvida para escolher o tom para aplicar. Mas eu acho que o dourado combina muito mais com o marrom do que prata ou furta-cor. Então, essa daqui foi certeira, sabe? Nesse caso aqui, eu preferi aplicar cola de unha postiça para fixar bem. Porque essa pedrinha, ela é um pouquinho mais alta. E aí, eu estou vendo se eu me adapto, né, aplicando com cola. Vocês sempre me falam que dura bem mais que com a base. Então, vamos ver. Se for poucas pedrinhas assim, se eu me adapto, se eu prefiro. É que eu acho a base muito mais prática, pessoal. E dá super certo também. Mas é claro que com a cola, como ela tem esse poder de fixação maior, vai durar bem mais mesmo. E aqui, voltei novamente com a caneta PegStrax para apoiar. E pressionar a pedrinha em cima da unha para deixar bem fixa. E assim que eu apliquei, já fiquei encantada, gente. Como combinou, né? Ficou linda demais. E aí, eu senti que ficou bem firme. Fui só ajeitando ali a posição. Achei que ficou um pouquinho torta. Então, puxei mais para a esquerda. E deu super certo. Ficou linda. Fiz o mesmo na outra unha. E agora, vim finalizando com um extra brilho. Apliquei por toda a unha, até em cima da pedrinha. Para escorrer e deixar ela bem selada também. E para a remoção dos borradinhos, sempre tomando bastante cuidado para o algodão não pegar na unha e limpando com calma. Nesse momento aqui, eu falo que não adianta ter pressa. Porque pode ser que você acabe estragando tudo bem no finalzinho, né? Finalizo aqui, então, aplicando o spray secante. E esse foi o resultado, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, não esqueçam de curtir o vídeo. Compartilha com mais pessoas. E comentar o que vocês acharam. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!